Música Nesse período de recuperação e aprofundamento, a equipe da nossa escola observou que, dentre tantas práticas, uma ação decisiva foi a formação dos professores para o desenvolvimento das sequências de atividades do caderno Aprender 100. Como professora facilitadora, tive a oportunidade de aprofundar os meus conhecimentos e compartilhá-los com os meus pares, num processo enriquecedor que tem sempre como foco a aprendizagem do aluno. O estudo detalhado de cada sequência de atividade por vários professores fez toda a diferença na realização dessas atividades pelos alunos. A formação aconteceu não somente para os professores de português e matemática, mas também para outros componentes, assim pudemos entender e participar deste processo. Então, eu estou aqui para falar da pochila Aprender Sempre e de como ela está ajudando a mim e a muitos e milhares de alunos que estão estudando nessa quarentena, né? Porque está meio difícil, pelo menos foi assim que eu pensei no começo, que eu estava bem desesperada achando que eu não ia aprender nada e tudo mais, mas até que foi tranquilo, eu consegui fazer tudo certinho, eu até achei que as minhas notas melhoraram nessa quarentena. O meu nome é Gabriel e estou no primeiro ano do ensino médio na Escola Lurdita. E eu posso dizer que o material Aprender Sempre me possibilitou rever algumas habilidades e reforçar alguns conceitos vistos em anos anteriores, o que terá um grande valor no meu processo de aprendizagem. Aprender Sempre 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 Aprender Sempre